Bom, o ano foi de Copa do Mundo feminina, mas a seleção não foi tão bem assim. Tanto é que perdeu a treinadora, foi despedida, mas tem aí agora um replanejamento voltado à seleção brasileira de futebol feminino. Começando pelo técnico, o Arthur Elias, inclusive é o novo comandante da seleção brasileira e fala, inclusive, deu uma entrevista especial à TV da CBF a respeito dos planos dele no comando da seleção. Esses oito anos de Corinthians, com certeza, me ajudaram muito a ser um profissional melhor, me ajudaram muito a ter experiências internacionais aqui na América do Sul, em relação a Libertadores da América, a toda a bagagem de conseguir ter um enfrentamento no sistema mata-mata, porque o futebol feminino, todas as competições na fase decisiva sempre tem essa característica. Foi um desafio, a convocação é precisar fazê-la em um espaço de poucas horas, eu consegui eleger essas jogadoras, mas isso é fruto do trabalho de acompanhar todo o futebol feminino, de respeitar também aquilo que vinha acontecendo na seleção, trazendo algumas novidades, aumentando o número de 30 para 30 jogadoras na convocação, que para mim vai ser importante, passar a nova mensagem dentro da seleção, os novos métodos para um grupo maior de atletas. A integração do trabalho com as categorias de base da seleção, vocês podem ter certeza que vai ser um ponto forte, não só de mim aqui dentro da CBF, mas de toda a comissão, de todo o departamento. Eu acho que isso é muito importante, porque as trocas de informação, as trocas de conceitos, principalmente as relações que a gente tem que estabelecer aqui, elas vão fortalecer todas as categorias. Quando o futebol feminino foi para os clubes de camisa, os grandes clubes, usando as estruturas, a gente conseguiu equiparar um pouquinho mais as condições, a resposta foi muito rápida, o nível do jogo melhorou, a preparação das atletas, então eu acompanhei tudo isso e eu sei que todo esse processo de evolução que nós tivemos, ele pode sim refletir para a seleção brasileira conseguir melhorar os resultados.